Já, já. Roberto Carlos, emocionado, lembra do dia em que cantou para o Papa. E as influências do pontificado de João Paulo II na Igreja Católica do Brasil. Afogar-se, afogar-se, curvar-se e então lentamente erguer-se sem sentir nessa correnteza os degraus pelos quais desce, correndo e tremendo apenas a alma, a alma do homem submerso, a alma levada pela correnteza. A história real do homem que fez de sua vida um exemplo de amor, fé e esperança. Olvado seja Jesus Cristo. Papa João Paulo II. Amanhã, na Sessão da Tarde. Carol Voitila entrou para a Universidade de Cracóvia, aos 18 anos, para estudar literatura e filosofia. Lá, ele conheceu o primeiro amor, uma jovem chamada Danuta. Conta a história que Carol não passou de um beijo na mão da namorada. William Bonner. Um dos momentos mais bonitos e emocionantes da trajetória de João Paulo II aconteceu no Rio de Janeiro. Numa missa a céu aberto, dois milhões de fiéis dançaram e cantaram diante do João de Deus. Veja como foi que o Fantástico mostrou a terceira e última viagem do Papa ao Brasil. Um coro de mil jovens coloria a arquibancada de branco e amarelo, as cores da Santa Sé. Entre os convidados especiais, famílias de vários países, religiosos do mundo todo. O coro beneditino cantou para João Paulo II. A única missa ao ar livre desta visita ao Brasil foi rezada debaixo de céu azul e sol de 32 graus. João Paulo II ficou sob a cobertura especial, com ar refrigerado. O público enfrentou o calor com fé e boa vontade. 2.500 pessoas precisaram de socorro médico. A saída era tentar proteger a cabeça. Judeus e muçulmanos usavam as coberturas próprias das religiões. Não humilha, a mensagem do Papa, mais uma vez, foi para as famílias. Não sei se que a mentalidade hedonista, ambição e egoísmo, entrem nos vossos lares. O Papa reafirmou a doutrina da igreja para o casamento. Quem se divorcia e casa de novo, comete adumpério. Um grupo de adultos e crianças recebeu a hóstia das mãos do Papa. Faço votos de que estas jornadas cariocas deixem nos corações de todos um sério compromisso na defesa da família, esperança da humanidade. Quando a missa termina, um momento de festa para o enorme público do aterro do Flamengo. Roberto Carlos surge num palco montado ao lado do altar e canta. Depois de cantar para João Paulo II, o rei se ajoelha diante do Papa. Pedimos a benção ao Papa, beijamos sua mão e recebemos dois presentes maravilhosos, dois terços que o Papa nos deu. Cristo abençoe a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil. Cristo abençoe hoje, especialmente todas as famílias brasileiras e todas as famílias do mundo inteiro. Que fiquem todas com esta benção do Cristo do Corcovado. E que permaneçam neste abraço do Cristo durante toda a sua vida. Roberto Carlos volta o microfone e encerra a festa. Dois dos maiores nomes da música popular brasileira tiveram o privilégio de cantar para o Papa. Roberto Carlos e Fafá de Belém. O encontro de Fafá de Belém e Roberto Carlos com João Paulo II aconteceu no Rio, em 97. Fafá cantou no Maracanã. Abençoar as cascadas e as borboletas que feitam as malas. Roberto Carlos no aterro do Flamengo. Fafá vestia a vel e cantou Ave Maria. A emoção foi tanta que ela nem se lembra de como quebrou o protocolo e abraçou o Papa. E no sol do orquestra eu estava muito, muito emocionada e fui me caminhando para o próximo do Papa. E é a última coisa que eu me lembro. Roberto Carlos cantou duas músicas para o Papa. Durante a canção Jesus Cristo, João Paulo II levantou-se e abençoou a multidão. Roberto tinha acabado de se casar com Maria Rita. Os dois beijaram a mão do Papa. Por mais que nós tivéssemos nos preparado psicologicamente para aquele encontro, né, mas foi uma emoção muito grande. Dava uma coisa assim, muito, muito forte mesmo. Em entrevista ao Fantástico hoje à tarde, Roberto destacou um detalhe do encontro. É uma coisa muito linda, que me chama muita atenção, o olhar do Papa. O olhar do Papa é uma coisa muito linda. É amor. É uma ternura que me, sabe, que me emociona. Uma outra lembrança ainda emociona o rei. Foi uma cena que ele viu pela TV, em 79, durante uma visita do Papa ao México. Foi quando as crianças lá do México cantaram o Amigo para o Papa, né. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em 26 anos de pontificado, o Papa teve uma influência marcante nas principais questões políticas e sociais da Igreja Católica no Brasil. O abraço foi há 25 anos, mas Valdemar Rossi não se esquece. Foi ele quem leu no Morumbi lotado por 150 mil trabalhadores a mensagem ao Papa, pedia o fim do regime militar. Queremos que o trabalhador rompa a barreira imposta pelo sistema político que nos governa. Liberdade, 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 liberdade. A Igreja sempre defendeu os direitos dos trabalhadores, disse o Papa, mas fez uma advertência. A luta de classes, por sua vez, também não é o caminho que leva à ordem social. O modelo de luta de classes que ele colocava é a luta de classes armada, e não era esse o nosso modelo. Acho que isso ele não chegou a entender, porque talvez a lógica dele é a lógica vivida na Polônia e não na América Latina. O Papa juntou multidões que o Brasil nunca tinha visto. Carinhoso, virou um pontífice que se podia abraçar e beijar. Mas figuras de muita expressão na Igreja Brasileira queixaram-se de menos liberdade de ação. Eu não posso dizer que fui perseguido pelo Papa. Que eu fui perseguido pela cura romana, isso sim, e quase desde o início. Dom Paulo Evaristo Arns sempre discordou da diocese que ele dirigia de São Paulo ter sido dividida em quatro pelo Vaticano, e ele reclamou ao Papa. Nós conseguimos que ele dissesse, você pode ir lá e falar para o chefe dos bispos que o Papa não aprova a divisão da Arquidiocese de São Paulo. Eu volto para casa e recebo a notícia pela anunciatura que dividiram, e dividiram muito mal a Arquidiocese de São Paulo. Então, quem é que manda? Em vários discursos no Brasil, como em São Paulo, há 25 anos, o Papa defendeu o engajamento social da Igreja. Alguns gestos públicos pareciam reverenciar uma ala do clero brasileiro como o beijo em Dom Helder Câmara. Mas Leonardo Boff, um destacado representante da teologia da libertação, foi acusado pelo Vaticano de se desviar da doutrina oficial da Igreja. Eu diria que esse pontificado não favoreceu o crescimento da Igreja enraizada na cultura brasileira. É uma Igreja que teve que ouvir muito o Vaticano com as duas orelhas, e teve que moderar o seu compromisso social com a reforma agrária e com a justiça societária. Em relação à Igreja Católica no Brasil, é outra interpretação que faz do pontificado de João Paulo II, o atual arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Rumes. A Igreja na América Latina também sofreu, digamos, esse impacto dessa simpatia pelo socialismo. O que o Papa nos ajudou muito a entender é que a Igreja não pode identificar os seus objetivos com objetivos meramente políticos. E eu acho que ele nos ajudou muito a permanecer e a ter um equilíbrio maior dentro de toda essa opção. Pelos pobres que a Igreja tem, ele também sempre teve e sempre manifestou em todas as suas viagens, ele manifestou isso. Pelas multidões, como peregrino e missionário, João Paulo II foi sempre aclamado. Ele sabia como falar aos corações de todos nós. O coração do Papa maravilhoso, Papa João Paulo II, era enorme. Naquele coração cabiam todos os filhos de Deus, de todos os credos. Pedimos a Deus que seu sucessor seja digno do legado humano, universal, do Papa João Paulo II. Você vai ver já já cenas inéditas da última viagem do Papa João Paulo II à Polônia. E os primos do Brasil lembram histórias do parente distante. Em seu túmulo branco, brotam as brancas flores da vida. Oh, quantos anos já se foram sem você. Quantos anos. No seu túmulo branco, agora fechado há anos, algo parece se erguer. Inexplicável como a morte. No seu túmulo branco, mãe, meu amor sem vida. Um ano depois de sofrer o atentado na Praça de São Pedro, o Papa foi ao Santuário de Fátima, em Portugal, para agradecer à Virgem por ter escapado. Ao sair, deixou sobre o altar a bala retirada de seu corpo. O Papa canonizou o primeiro santo índio da história da igreja. É o mexicano Juan Diego, que teria visto a aparição da Virgem de Guadalupe, a padroeira das Américas, William Bonner. Em 2002, quando eram fortes os rumores de que o Papa, muito doente, iria renunciar, ele fez uma viagem sentimental de volta à Polônia. O que você vai ver agora são cenas exclusivas. A reportagem de Ilse Scamparini, passo a passo, sobre a última visita de João Paulo II à sua terra natal.